E aí manos, novamente falando de roupas nesse jogo, vou ensinar como desbloquear o traje assassino mortal, que é um traje todo preto com um tapa olho. Tem uma lista das coisas que precisa fazer pra desbloquear o traje. Eu mostrei o troço no vídeo de duelos e trajes, mas pra ajudar a desbloquear tô fazendo esse vídeo. Agora em diante vou postar vídeos, ajudando a desbloquear essas roupas, já que é difícil achar no Youtube, até em sites também é difícil. Quando eu fiz o 100% a primeira vez, eu pesquisava e apresci Red Dead 2. No Youtube não aparece facilmente as coisas do primeiro jogo, só do segundo jogo. Em sites até encontra, mas não tem muito vídeo, mostrando a desbloquear todos os trajes. Então, tô fazendo esse vídeo pra isso. Vamos logo ver essa lista. A primeira coisa pra fazer é achar esse lugar ai. Esse lugar é uma igreja perto de Armadilo, onde tem coveiro maluco. A terceira já tá completa, porque eu casei uma recompensa em Armadilo ou no Rancho da Bonile. Enfim, é uma recompensa em um dos dois lugares. Às vezes aparece recompensa de tarde, então espera na cidade até aparecer. A localização é essa ai, perto da missão secundária daquela mulher. Aquela mulher que é uma velha de branco. É esse lugar ai. Bora lá pra igreja. Chegando na igreja. Você entra dentro da igreja e procura um baú. O baú fica nessa parte aqui. Tá aqui. Quando os trajes tiverem essa coisa de achar tal lugar. Você vai procurar um baú, ai ele acoliza. Vamos ver qual é a próxima coisa pra fazer. Completar esse esconderijo de gangue. O esconderijo fica nessa localização, em cima de Armadilo. Quando chegar lá, vou fazer os inimigos comerem bala. Vamos para a guerra. Parece que você poderia usar uma mão. Eu poderia realmente usar uma mão, amigo. Estou bem sobre a minha cabeça aqui. Esses animais. Os garotos de Walton. Você tem tomado a minha filha. Parece que nós temos problemas indo ao nosso caminho. Estou em ótima condição para ver reagem. Olha as armas. Tá ótimo. Tem uma teoria em que, esse lugar é uma parte do mapa do Red Dead Revolver. Talvez seja. Eu acredito que é o mesmo lugar. Mas é apenas uma teoria. Infelizmente, a Rockstar não liga para os jogos antigos. Como o Bug. E o Red Dead Revolver. Esse é o esconderijo de gangue mais fácil pra mim. Mesmo com as armas iniciais do jogo, é fácil de completar esse esconderijo. Esses já são os inimigos finais. Por isso eu disse que era o mais fácil pra mim. O chefe tem um refénio. Na moral, esse é um dos trajes mais fácil de conseguir. Só faz umas coisas ali e depois ali. O pior é o traje do 100%. Aí fica difícil. Ganhar um duelo em armadilo. Pra isso eu já tenho um plano. Mas vai precisar de outro traje, que é do poker. Aquele que dá pra trapacear. Eu tinha feito um vídeo de uma manha, de como exportar carros no GTA Online. Mas o principal pra fazer isso era derrubar a sessão. E logo depois de postar o vídeo, não consegui mais derrubar a sessão. Só não sei se a Rockstar consertou, ou desbugou. Continuando. Você vai ir no poker com esse traje, pra roubar. Mas você vai falhar pra poder fazer o duelo. E não ficar caçando os pistoleiros. E não ficar caçando os pistoleiros. Completo. Agora pra última missão, que pode ser uma das mais demoradas. Quero dizer, missões, não da campanha. Estou falando das missões para completar o traje. Mas agora eu vou fazer uma missão mesmo. Que é essa aqui. Que é isso? Ele está perigando. Ele é apenas um jovem. Meu filho está perigando. Onde? Quem ele foi? Esses pessoas na monta. Esses monta no Hanging Rock. Eles foram perigando. Não pode a força de policial te ajudar? Não. Eles nem podem ajudar. Por favor, senhor. Meu filho está perigando. Eu preciso da ajuda. O filho dessa mulher sumiu. E as autoridades não estão nem aí. Pra desbloquear o traje precisa completar essa missão. Que se chama, apetites americanos. Então, vamos lá no local onde parece que o cara sumiu. É aqui. Então vamos pra lá. Já era. Tem até osso no chão. Parece que foi algum animal. Mas depois vai aparecer. O que fez isso com esse cara? Completou apenas a primeira parte. Ainda tem mais. Só que o meu serve não está muito avançado. Então eu vou ter que completar algumas missões. Já estou de volta no gabinete do xerife. E a missão já está disponível. Quem é isso? Minha filha. Ela está fora. Ela foi fora pegando os músculos nas ruas. Eles estão na caixa e eles a pegam. Mais uma pessoa sumiu e no mesmo lugar. Eu não entendi se foi a mulher do cara que sumiu. Ou foi a filha dele. De qualquer jeito, mais um desaparecido. Tem alguma coisa nesse lugar que está matando as pessoas. Completou mais uma parte. A próxima já é a última, mas eu vou ter que avançar um pouco nas missões da história. Fiquei lerdando. Achei que tinha que esperar dias no jogo. Aí eu lembrei que era pra fazer as missões. Achei que era para fazer? Meu marido está morto Esses bairros não vão fazer nada Mas ele é um bom homem Ele não bebe, nem morre com os carros E ele está morto por três dias Deixe-me pensar Você foi morto nas ruas? Como você conhece, senhor? Só uma ideia Se eu encontrar ele, eu vou trazer ele para você Mas as pessoas parecem que vão morto lá Oh meu Deus O Marston já sabia até onde é o local A cara de nenhum pouco surpreso dele Foi uma das diferenças na cutscene Mas outra pessoa sumiu E vamos até lá de novo Agora tem um cara machucado Oh, senhor Senhor Um cara de cidade me atacou e me enxerguei O que? Ele enxerguei meu enxerguei Um cara de cidade me enxerguei Um cara meio que me enxerguei E então ele se enxerguei Quando? Agora, ele se enxerguei de lá Não pode ir muito longe Se eu encontrar ele, eu vou trazer ele para trás Então tem que amarrar o cara Que tá fugindo E levar ele até o cara lá Que tá machucado Ele tá logo aqui Vem cavalo fila da puta Esse cara é um caníbal Por isso sumiços É claro que depois de todo esse trabalho Eu vou acabar logo com isso Finalmente completei o traje Na moral demora um tempo Mas quando não desiste alcança Quer dizer, às vezes Enfim, completei o traje E vou lá botar Aqui está O traje Assassino mortal Ou a do jeito que quiser chamar Mano, o traje é bem legal Pelo menos pra mim Gosto desse traje É um dos meus preferidos As mudanças são Um chapéu preto O casaco preto O colete meio verde Meio preto São as peças mais notáveis Então é isso manos Vou fazer mais vídeos Ensinando a desbloquear os trajes do jogo Inclusive, também aquele traje de autoridade Que é um traje do xerife de armadilho Mas isso é em outro vídeo Lembrando que os vídeos de traje e duelos também vai continuar Então é isso manos Obrigado por assistir Tchau.